Entre o verde das montanhas e o azul do mar, está a praia das Pitangueiras, uma das mais lindas e conhecidas do Guarujá. E em meio a tudo isso, um novo conceito de moradia acaba de chegar. Varandas Pitangueiras. Um empreendimento projetado com requinte e bom gosto, pensado no seu bem-estar e de toda a sua família. Com torre única e alto padrão de acabamento, todas as unidades contam com uma vista privilegiada para o mar e as montanhas. Além de toda a estrutura de lazer como piscina, salão de festas, academia, salão de jogos e brinquedoteca. Apartamentos bem planejados de 137 metros quadrados, com três suítes e duas vagas. O living e a cozinha são integrados à varanda gourmet, proporcionando a você um maior conforto. Localizado no bairro Barra Funda, o Varandas Pitangueiras conta com toda a infraestrutura da região, como padaria, bares, restaurantes e shopping center, trazendo para você todo conforto e comodidade. Varandas Pitangueiras, para você aproveitar o melhor da sua vida.